E começando mais um mês, o mês que entra primavera, estação das flores, só coisas boas nesse mês, a minha família inteira faz aniversário em setembro, o bolso não aguenta, mas como a gente tá no início do mês, eu também vou ajudar vocês, porque durante a semana inteira eu vou trazer rotina de skincare, que vocês conseguem fazer na casa de vocês, gastando menos de 100 reais. Então eu vou dividir os dias pra cada tipo de pele, e eu vou começar no vídeo de hoje, montando a rotina pras peles oleosas, então tu quer saber opções de produtos que tu pode usar na tua rotina de skincare, gastando menos de 100 reais? Vem comigo, porque eu vou te contar. Eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar pra vocês o link pra que vocês consigam fazer a aquisição desses produtos, é só clicar no link e vocês vão ser direcionados pra um site de compra segura. Se vocês gostarem de rede social, eu também tô lá no TikTok, tô lá no Instagram, é só me seguir com esse nome lá, e se tu gostar desse vídeo, também deixa o teu like, compartilha com teu amigo, e me deixa um comentário pra saber se tu gostou da rotina de skincare que eu deixei montada aqui pra ti. Pra gente começar o dia então daquelas peles oleosas, nada mais justo do que a gente começar com uma limpeza de pele, e aí eu de sugestão deixo pra vocês este sabonete, que é da USK For You, ele é um sabonete que serve tanto pras peles oleosas quanto pras peles mistas, então vai das peles mistas a oleosas, vocês vão começar a rotina de vocês lavando o rosto, e nesse vídeo também eu já aproveito pra explicar a sequência de uso de produtos que muita gente aqui me pergunta qual é a sequência correta, então, número 1 do teu dia, vai começar lavando o rosto, sugestão então desse sabonete da USK For You. Como as peles oleosas normalmente tendem a piorar com o uso da vitamina C, eu opto pras peles oleosas, em substituição da vitamina C, alguma substância, algum sérum que traga a niacinamida como composto antioxidante, e aí eu vou deixar pra vocês essa opção da Rave, que é um sérum anti-oleosidade e que traz a niacinamida na sua composição. Aí a gente precisa fazer a proteção solar, e aí tem uma novidade no mercado, que é este filtro solar da Aquinesil, que ele veio com um super preço, e ele é justamente pra proteção das peles oleosas, então tá aí a minha terceira dica na rotina do skincare de vocês. Claro que esse filtro solar vocês devem utilizar pra reposição, todos os dias, a cada 3 horas, esse é o certo de se repor o filtro solar, então vocês vão repor o filtro na sequência da tua rotina do teu skincare, até chegar a hora noturna. À noite, qual seria o ideal? Vocês vão lavar novamente com aquele sabonete da USK For You, e aí vocês vão utilizar algum creme de tratamento, algum creme ou algum sérum na pele de vocês. Aí a gente vai deixar aqui pra vocês uma sugestão da Mia Make, que é esse sérum facial pra uso noturno, ele é um sérum, vocês vão utilizar de 3 a 5 gotas pra cobertura do rosto inteiro, e aí vocês vão acordar com o rosto sequinho, porque ele é um sérum justamente pra controle da oleosidade de vocês, e tá aí a rotina montada pras peles mistas a oleosas, que vocês podem fazer na rotina de vocês, de todos os dias, gastando menos de 100 reais. Agora vocês aí que tem a pele oleosa, não tem mais desculpa pra não cuidar da pele, dá pra fazer, cabe no bolso, vocês me pedem bastante aqui produtos acessíveis, agora é início de mês, tá todo mundo recebendo seu salário, já separa uma parte pra te começar a cuidar da tua pele, gastando pouco. E hoje eu vou ler pra vocês o que tá em Apocalipse 3, 21, que diz, Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!